E aí, meus amores? E aí, como é que vocês estão? Já estou na academia, né? E, gente, o vídeo de hoje eu vou falar, vou aproveitar logo aqui que eu tô na academia, vou falar pra vocês, né? Que tem muita gente me perguntando se pode fazer exercício, né? Fazer academia, fazer qualquer tipo de exercício, né? Tipo, estando no jejum, né? Eu já falei vários vídeos já falando sobre isso, pode sim, tá? Só depende de você e, tipo, hoje eu estou na academia já aqui em Manaus, é duas horas da tarde já e eu estou até agora no jejum, tá bom? Não comi nada, tá certo? Eu, pra dizer que eu não comi nada, eu comi só um café de manhã, mas foi só café preto, tá? Sem adoção, sem nada. E aqui em Manaus é duas horas da tarde e eu já estou com vinte horas sem comer nada, gente. E estou aqui, linda, bela e loura, aqui na academia fazendo exercício. Eu estou na esteira fazendo vinte minutos, né? Vinte minutos de esteira. Quando acabar a esteira eu vou lá pra baixo, fazer braço hoje. E eu queria dizer pra vocês que pode sim, gente, mas depende de pessoa pra pessoa, tá? Todo ser humano tem um organismo diferente, todo ser humano trabalha o corpo diferente, né, gente? Vocês têm que ver isso, tá? Então, eu posso sim, eu devo sim, tá? E sinto super bem, porque, gente, se eu comer e vier malhar, eu me sinto muito mal. Passo mal mesmo. Não consigo malhar direito, fico com a barriga cheia, fico arrotando direto, fico cheia, com vontade de provocar. Então, eu não gosto de comer pra mim malhar. Então, eu tô no jejum assim e tava esperando o meu marido trabalhar e ele acabou de chegar e a gente tá aqui na academia já. E eu estou com a esteira, tá bom? Ele está lá do outro lado, ali, na bicicleta. E eu estou na parte de cima aqui da esteira, tá bom, meus amores? Então, aí, uma dica pra você aí que tá em casa, né, sem fazer nada, que é por força fazer academia e diz que não pode porque está no jejum. Pode sim, não pode fazer academia, faz uma caminhada de meia hora, não pode fazer uma caminhada de meia hora, não faz algum exercício dentro de casa, tá bom? Mas faça alguma coisa, se levanta, tá? Porque exercício, gente, malhação, academia é muito bom, sabe pra quê? Principalmente, ó, da nossa cabeça, tá? A gente vive no mundo que a gente vive se estressando com tudo. As pessoas vivem mal educadas, as pessoas tratam você mal, tem dificuldades na sua casa, com família e tudo. Então, você fazendo um exercício, você fica mais leve, você fica bem com si mesmo, você fica mais bonita, você fica com saúde também, né? Então, super dico pra você aí que tá sem fazer nada em casa. Beijo pra vocês, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa.